O Natal está chegando e para quem ama sofisticação, é a hora perfeita para dar aquele toque de luxo na decoração de sua casa. Mas calma que não estamos falando de exageros, você não precisa fazer uma decoração cara, apenas cuidar de alguns detalhes para transformar o seu ambiente em uma decoração tradicional para um clima natalino sofisticado. Se você gosta de estilos tradicionais ou minimalistas de decoração natalina, já tem vídeo no canal, eu vou deixar a playlist completa da temporada de Natal no primeiro comentário desse vídeo para você conferir tudo. O Natal sofisticado. Criar uma decoração sofisticada no Natal não envolve necessariamente ter coisas caras. Claro que se você tiver a possibilidade de comprar alguns itens com acabamento mais refinado, vai dar um toque a mais. Porém, ao mesmo tempo, somente comprar coisas caras não vai criar uma decoração sofisticada. O foco está nos detalhes bem escolhidos, na escolha certa de cores, de materiais, que façam um bom equilíbrio entre o brilho, elegância e uma atmosfera aconchegante e sem exageros. Então vamos começar pelas cores e materiais. Opti por uma paleta de cores sofisticada e atemporal. Cores como branco, preto, verde escuro, vinho, roxo escuro e azul marinho são excelentes escolhas. Tons metálicos, especialmente o dourado e o prateado, extrazem um ar de luxo e brilho. Para as cores, você pode combinar uma base neutra com toques de cores metálicos. Por exemplo, branco com dourado ou preto com prata, que é um contraste bem refinado. Dentro da decoração de Natal sofisticada, também temos muitas cores escuras na combinação. Se você gostar, você pode integrar tons escuros, mas sempre equilibrando os tons e criando um contraste entre as cores. É importante ter um bom equilíbrio de cores, não escolha muitas cores. Usar duas ou três cores é uma boa combinação. Mais do que isso, é preciso ter um cuidado maior com a proporção das cores, para você não sobrecarregar o seu espaço. Se você gosta de um Natal bem colorido, você pode escolher outros estilos de decoração, como maximarista ou tradicional. Eu já fiz vídeo deles, eles estão na playlist da temporada de Natal. Se você quiser uma estética sofisticada e luxuosa, você precisa fazer escolhas. Escolher uma paleta de cores mais restrita é a primeira delas. Os materiais da decoração devem refletir a sofisticação também, então prefira usar tecidos para almofadas, mantas e demais decorações em veludo, seda ou cetim. Nos enfeites de Natal, escolha ornamentos em cores metálicas, como dourado, prateado, cobre, com um brilho suave que não seja brilhante em excesso. As cores dos metais envelhecidos também ficam ótimas nessa estética. Os enfeites de vidro ou cristal também são ótimos para trazer a sofisticação. Eles refletem a luz de uma forma elegante e adicionam um brilho sem pesar na sua decoração. Uma alternativa, caso não possa investir em decorações de vidro, é usar bolas e demais ornamentos em materiais transparentes e criar ornamentos com pingentes de árvore com miçangas transparentes. Usar ornamentos com acabamento pelo lado também é uma boa escolha para dar um toque de luxo suave. A árvore de Natal é o ponto focal da decoração e em um estilo luxuoso ela deve ser muito bem planejada. Use uma árvore grande e cheia e invista em enfeites mais sofisticados, com bolas de vidro com acabamentos metalizados, enfeites de cristal e porcelana ou com detalhes em dourado. Fitas largas de seda ou veludo também adicionam um toque glamuroso. Para as luzes de Natal, seja na árvore ou no restante da decoração, prefira usar sonoridades mais quentes e discretas para criar um brilho elegante e não exagerado. Nesse estilo de decoração, as luzes coloridas ou piscantes demais devem ser evitadas. As luzes brancas também não são a melhor escolha, mas podem ser usadas caso você prefira. Você pode fazer uma árvore simples usando um pinheirinho verde bem cheio, com algumas bolinhas vermelhas de um só tamanho e alguns laços vermelhos. Para o topo da árvore, você pode fazer um laço grande e deixar a fita ir do topo até o chão. Você não precisa de muitas bolinhas. Pode deixar mais vazio esse pinheirinho. Outra ideia de pinheirinho é não usar bolinhas para decorar, e sim vários ramos verdes de folhagens diferentes artificiais e algumas flores. Alguns ramos de sementes vermelhas e em alguns pontos você também pode incluir guirlandas para decorar essa árvore de uma forma bem sutil. Você também pode decorar de uma forma simples, usando algumas bolas grandes vermelhas em pontos escolhidos e alguns pontos com velas falsas, criando uma espécie de blocos de dois tipos de decoração. Você pode criar uma árvore bem chamativa, com poucas coisas. Para isso, você pode escolher algumas cores de decorações para criar uma espécie de degradê nessa árvore. Você pode começar com um tom vermelho, passar para o rosa, depois um bege e finalizar com bolinhas em cores de verde claro e azul. Para isso, você pode usar somente bolinhas e algumas flores e retirar qualquer outro tipo de ornamento. Finalize a árvore com uma estrela simples, porém grande, no topo da árvore. Se você tiver um aparador ou algum móvel ao lado do pinheirinho, você pode aproveitar para decorar usando elementos naturais, como ramos de folhas e flores, junto com o capim dos pampas e alguns presentes no chão. Usar uma árvore grande e cheia, junto com ramos dourados e alguns ornamentos bem selecionados em cores de azul e vermelho, vão deixar a sua árvore bem bonita, usando poucas coisas. Adicione uma fita azul de cetim entre os galhos, indo da base da árvore até o topo e algumas caixas de presentes no chão. Outra composição bonita para a árvore de Natal é usar uma árvore verde e usar todos os ornamentos com cores profundos de azul e verde escuro. Nessa estética, você pode adicionar algumas penas de pavão ou passarinhos nessas mesmas cores espalhadas pela árvore. Use caixas de presentes decorativas nessas mesmas cores. Uma árvore com poucas bolinhas de até duas cores e muitos ramos de folhagens entre cores de verde claro e tonalidades diferentes de roxo, vai deixar a sua árvore sofisticada e atual, criando uma proposta nova para a decoração. As árvores podem ser simples, somente usando pisca-pisca e pingentes de vidro ou transparentes. Caso você não tenha pingentes de vidro, você pode criar pingentes usando miçangas transparentes em um fio de nylon. Terá um efeito muito parecido e ficará muito sofisticado no meio dessa árvore de Natal. Outra ideia simples é deixar a árvore sem decorações e colocar apenas um cordão dourado. Caso você não tenha o cordão pronto, você também pode fazer usando miçangas e um fio de nylon. Esse cordão também pode decorar a frente de móveis e é muito fácil para você fazer. Se você gostou da ideia e quer um pouco mais de elementos, você pode adicionar com o cordão dourado que criou algumas poucas bolinhas de alguma única cor, junto com ornamentos de estrelinhas, um ramo artificial de folhas secas e alguns laços presos, junto com o pisca-pisca colocado mais para dentro da árvore. Não exagere, você pode usar poucos elementos e isso ajuda com que você economize nas compras de Natal. Usar bolinhas todas em uma estética mais prateada e alguns poucos laços em tons de bege, junto com o pisca-pisca, já deixará toda a sua árvore perfeita, também com bem poucos elementos. E como deve ser a decoração? Uma decoração luxuosa tem detalhes em um brilho suave, então aproveite isso em toda a sua decoração. Acabamentos foscos também trazem luxuosidade. Glitter pode ser usado, mas sem exageros. Na decoração sofisticada não existem exageros, mas isso não significa que tem poucos elementos, mas também terá uma quantia proporcional de elementos decorativos. Então você pode adicionar alguns detalhes decorativos em todos os ambientes da sua casa, mas sempre pensando que todas as decorações precisam estar combinando com as mesmas cores, características e sempre proporcionais ao espaço. Então na frente da porta de entrada você pode usar uma guirlanda grande e volumosa, já em um corredor, por exemplo, você também pode usar uma guirlanda, mas nesse caso ela será de um tamanho menor e com menos elementos. Para ter uma decoração elegante, você não pode pesar o ambiente com muitas decorações, mas em todos os cantinhos importantes que você olhar terá algum detalhe especial natalino. As flores são sinônimo de sofisticação, então você pode fazer arranjos florais ou com folhagens e espalhar em pontos estratégicos da sua casa, como mesas laterais, aparadores, centro de mesa de jantar, usando um vaso de vidro ou metal para realçar esse luxo. Se você não quiser comprar ornamentos natalinos, você mesmo pode criar alguns ornamentos usando miçangas e arames para formar estrelas, ou então cordões de miçangas transparentes para colocar no pinheirinho. A iluminação é essencial para criar um ambiente luxuoso e aconchegante. Você pode usar velas em diferentes tamanhos e formas em candelabros e castiçais. A iluminação indireta com luzes de cor quente e suave também ajuda a criar um clima intimista, então você pode usar abajures ou pisca-pisca naquele tom mais amarelinho. Em móveis, em qualquer ambiente, você pode usar uma folhagem bem densa na superfície, que seja bem volumosa e chamativa, e na parte de cima espalhar algumas velas brancas de diferentes alturas e alguns poucos detalhes natalinos. Com uma bola dourada e um vaso com bolas brancas. Por baixo, caso tenha espaço disponível, você pode adicionar mais algumas velas em castiçais dourados. Na frente de uma bancada ou aparador, você pode adicionar três pequenas guirlandas penduradas com fita na parede, e sobre o móvel adicionar pequenos pinheirinhos naturais com algumas pinhas, velas brancas e pedras brancas. Use vasos e bandejas de madeira para deixar mais sofisticado com a estética natural. Em aparadores com espelhos, você pode decorar tanto a parte de cima do aparador, quanto um lado do espelho com uma folhagem verde e um cordão de LED bem delicado, como o fio de fada. Se você tiver candelabros para incluir velas e algumas pequenas esculturas de renas, melhor ainda. Se quiser algo mais leve, use apenas em um lado do móvel a folhagem com a fita dourada e pequenas casinhas junto com pequenos pinheirinhos falsos em cores claras. É como se fosse uma pequena vila de Natal. Você pode fazer uma decoração muito fácil e elegante, usando um vaso grande e baixo, com bolinhas vermelhas e alguns ramos verdes para colocar sobre os móveis. Você também pode usar uma folhagem verde junto com vários galhos de flores e sementes, criando uma decoração mais natural. Outra variação é usar ramos de folhas de eucalipto junto com ramos de pinheiro e pinhas. Você pode criar arranjos usando músculos, vegetações naturais de diferentes tipos, algumas bolas em cores que combinem, como o verde prateado, e algumas velas nessas mesmas tonalidades. Usar vasos verdes junto com vegetações de pinheiro caindo desse vaso e alguns ramos com pinhas também é uma combinação muito sofisticada para você decorar hakes e outros móveis. Você também pode usar pequenos elementos natalinos, como um vaso de vidro junto com um galho artificial ou um galho natural de azevinho, onde apareça apenas o galho seco e as bolinhas vermelhas. Integrar ao lado de um livro, um candelabro, um abajur dourado. Se você tiver, pode usar algum outro ornamento de natal que combine com a decoração. Você também pode usar um prato metálico para colocar dentro ornamentos de pinhas metálicas e colocar sobre as mesas e estantes. Nessa mesma ideia, você pode usar um vaso fundo sobre a mesa de apoio da sala, uma estante ou um aparador para colocar bolinhas prateadas e douradas. Se você não quiser usar pinheirinho, apenas essas decorações mais simples espalhadas pela sua casa já são o suficiente. Como a ideia das bolas dentro de pratos e vasos bonitos, você também pode decorar facilmente velas usando laços de veludo em candelabros ou suportes simples que podem ser feitos com cano de PVC. Você também pode usar os vasos com galhos decorados ou ornamentos das paredes que vamos falar agora. Em paredes, principalmente na frente de portas ou em corredores, você pode usar ramos de folhagens verdes com pisca-pisca preso no teto de um lado até o outro. Outra decoração fácil é usar um galho seco sobre uma mesa ou uma parede vazia e incluir alguns ornamentos como bolinhas e estrelas em cores selecionadas para trazer uma sofisticação fácil ao seu ambiente. Nessa decoração, prefira usar bolinhas que pareçam mais sofisticadas. Então se você tiver ornamentos de vidro, transparente ou então alguma peça mais metálica, você pode colocar ali. Você também pode colar pequenas bolinhas vermelhas dos galhos secos para simbolizar uma planta de Natal. Essa ideia dos galhos em ornamentos de Natal serve para muitas variações. Você também pode usar um galho natural de pinheiro incluindo alguns pingentes natalinos de vidro, acrílico transparente ou até mesmo criar pingentes de miçangas transparentes. Coloque ele em uma área de destaque como sobre a mesa ou na parede atrás do sofá. Outra ideia muito fácil é usar o fio do pisca-pisca preso na parede formando o desenho da sua preferência. Pode ser um triângulo, um círculo ou o que você quiser fazer. E prender com fitinhas ornamentos bonitos que combinem com o restante da sua decoração como bolinhas e pingentes natalinos em cores como dourado e azul escuro ou preto em diferentes tamanhos. Essa é uma forma fácil e muito criativa de decorar. Você pode colocar na parede de qualquer ambiente, desde a sala, corredores, quartos e banheiros. Você também pode criar ornamentos diferentes, juntando um fio transparente, bolinhas coloridas de diferentes tamanhos, formando pingentes que podem decorar paredes. Podem ficar suspensos e presos do teto ou então pendurados na frente de imóveis. Ainda nesse estilo, você pode usar pequenos ornamentos de pinhas azuis, e você pode usar um barbante mais grosso e mais bonito para decorar paredes ou na frente de janelas. Coloquem diferentes alturas para criar mais movimento e um ponto de destaque nessa sua decoração. Nos quartos, você pode decorar o lado da cama com uma pequena guirlanda verde com laço vermelho e na mesinha de apoio colocar algum quebra-nozes, algum elemento decorativo natalino e caixas de presente. Na sala de jantar ou cozinha, sob uma bancada, você pode adicionar pratos que serão servidos em um buffet, decorar com pequenos vasos de folhagens, castiçais delicados, dobrados ou de forma suspensa, e criar um arranjo com galhos secos, músicos e pequenas flores. Na cozinha, você pode adicionar uma pequena guirlanda mais simples na frente de uma porta mais destacada, ou colocar um festão com galhos de pinheiro junto com pinhas e algumas luzinhas sobre a bancada. A mesa deve refletir todo o luxo da sua decoração. Use toalhas de mesa de alta qualidade, como linho ou cetim, em tons neutros ou metálicos. Combine com louças de porcelana lisa, sem estampas, talheres dourados ou prateados e taças. Como centros de mesa, você pode usar ramos verdes naturais e algumas frutas vermelhas, como romã ou maçãs espalhadas sobre a mesa. Você também pode decorar o centro com arranjos de flores elegantes, com flores como orquídeas, rosas ou lírios em tons suaves, complementadas por folhagens e velas altas em castiçais de cristal ou metal. A mesa não precisa de muito, apenas um trilho simples, branco no centro, com algumas folhagens verdes, velas, rodelas de laranja desidratadas e algumas sementes vermelhas já vão deixar a sua mesa muito sofisticada, sem precisar de nada caro. E claro, mantenha os pratos em uma cor lisa, sem estampas, se for branco então melhor ainda. Usar tons escuros na sala de estar também é uma forma de decoração sofisticada, como tons de azul e verde escuro. Se você já tiver essas coisas em seus ambientes, aproveite para usar detalhes natalinos em vermelho profundo, dourado e verde escuro. Sobre a mesa de jantar, você pode pendurar de forma suspensa um galho natural de pinheiro virado para baixo e incluir pequenos ornamentos natalinos de vidro junto com uma fita vermelha. Outra ideia sobre a mesa, caso você tenha um pendente ou um lustre, você pode usar ele para colocar um festão em volta ou um cordão de bolinhas transparente ou prateada. E caso você não tenha um lustre ao pendente, você pode prender esse ornamento no teto usando fio de nylon e uma fita transparente firme. E usar um arame para segurar o cordão ou festão, ou então usar um ramo natural, também uma boa alternativa para decorar sobre a mesa junto com um cordão pendurado. Isso vai trazer uma sofisticação bem fácil para o seu ambiente. Você também pode decorar a mesa com um tema de verde e bege, usando o centro de mesa com vários vasos pequenos de folhagem e flor mosquitinhos e algumas velas beiges e castiçais. Adicione pratos de cor bege e guardanapos verdes. E lembrando que quando falamos de montar uma mesa para servir um jantar ou um almoço, o ideal é que essa mesa sirva somente para a refeição e a decoração central. Os pratos com as comidas, as bebidas, devem estar em uma mesa separada, como uma espécie de buffet. Em um jantar como a ceia de Natal ou o almoço de Natal, se você quiser preparar algo especial, tente separar as comidas e bebidas e deixar a mesa somente para a socialização e a refeição. Esse detalhe também vai contribuir para você ter um ambiente muito mais sofisticado. E as guirlandas? As guirlandas no estilo sofisticado podem ser de dois estilos, dependendo do restante da decoração que você escolheu. Elas podem ser grandes, com decorações como bolinhas e pinhas, ou podem ser mais simples, somente com ramos verdes e alguns detalhes pequenos. Elas são muito usadas, mas sempre demonstrando elegância. Prefira as guirlandas com folhagens naturais ou as artificiais que parecem muito com uma natural. Você pode decorar com guirlandas na frente de portas, em paredes sem decoração ou na frente de janelas. Colocar pequenas guirlandas na frente de portas de alguns móveis maiores também é uma boa forma de decorar em quartos ou armários fechados. Você pode criar uma guirlanda com folhas verdes de eucalipto, pequenos ramos de capim dos pampas e pequenas espinhas. Esse contraste de cores naturais e elementos delicados vai deixar a guirlanda sofisticada e fácil de fazer. Você pode colocar também na frente de espelhos no hall de entrada ou um espelho sem muito uso no seu dia a dia. A guirlanda também pode ser feita somente com galhos secos e bolinhas azuis para dar um toque a mais. Você pode colocar pequenos pisca-pisca entre os galhos. A cor das decorações pode mudar conforme for a sua escolha de cores para o restante das decorações. As escadas. Caso você tenha, você pode decorar com folhagens verdes artificiais, algumas bolinhas douradas e fitas nas cores de verde, branco e dourado. Crie uma decoração apenas na parte superior do corrimão e deixe os dois laços finais indo até o chão. Pequenas florzinhas delicadas podem fazer o detalhe final da sua decoração. Outra ideia é usar a folhagem parecendo bem realista, enrolando na parte superior do corrimão e espaçando com detalhes em laços de fita de veludo e algumas pinhas em todo o comprimento do corrimão. Escadas, se estiverem na entrada da sua casa, também podem ser decoradas com um ramo verde, criando arcos que caem na entrada e grandes bolas douradas no final, criando um efeito de entrada bem marcante para a sua casa. Dentro de casa, você também pode usar algo nesse sentido, como um ramo simples verde mais fininho do corrimão e no final dele usar três bolas douradas junto com o laço verde. Se o seu guarda-corpo for de vidro, você também pode decorar a parte de cima, usando ramos verdes caindo sobre o vidro. Para isso, prefiro os ramos mais simples, com a folhagem mais delicada, para não pesar tanto. Pisca-pisca e alguns laços grandes no início, no final e no meio do espaço do guarda-corpo também ficam muito legais. Na entrada da casa do apartamento, você pode criar uma moldura na frente da sua porta, usando folhagens verdes com folhas grandes e alguns laços e fitas vermelhas circundando essas folhagens. No chão, você pode adicionar algumas bolas douradas e pequenos pinheirinhos ao lado. Na entrada, você também pode usar dois vasos grandes de cerâmica com algumas folhagens natalinas e ramos de sementes vermelhas. Coloque uma ou duas guirlandas nos ramos verdes e um grande laço vermelho. E contornando a porta, use um festão verde com pisca-pisca. Usar apenas um ramo com diferentes tipos de folhagens em volta da porta e uma guirlanda desse mesmo ramo com pequenos sinos dourados no centro já será o suficiente e deixará um ar de sofisticação sem excessos. Você pode complementar com duas lanternas metálicas com vidro e velas grandes dentro. Outra ideia também simples é usar uma folhagem mais densa, que pareça uma folhagem natural, e colocar no meio da folhagem uma luz de LED bem fina e amarela. Somente isso já será o suficiente. Se quiser algo mais chamativo, adicione na entrada uma chuva de bolas grandes em vermelho e dourado junto com luzes de LED pendentes. Você pode usar isso no teto da entrada da sua casa, seja na varanda ou no hall de entrada por dentro dessa casa. Você também pode criar correntes de bolinhas juntando com um cordão como se fosse um pingente. Você também pode decorar pequenas árvores, vegetações ou pequenos pinheirinhos, se tiver na entrada, com as mesmas bolinhas. Na entrada dessa casa, varanda ou na garagem aberta com cobertura, você pode criar correntes com festão de ramos verdes, bolinhas douradas e luzes de LED, unindo os quatro lados no centro. Essa ideia fica muito legal também para usar dentro de casa, nos corredores ou dentro do hall de entrada. Você também pode criar algo mais dramático usando árvores secas altas, junto com pequenos pinheirinhos feitos de galhos cobertos por LED e pequenas lanternas no chão com velas dentro. Na porta de entrada, você pode adicionar um ramo verde junto com bolinhas vermelhas e um laço vermelho, ou criar uma entrada imponente usando uma vegetação mais densa em volta da porta e criando uma composição de vários tipos de folhagens, galhos secos e pinhas. Bem no centro, incluindo uma luminária e na porta uma guirlanda grande no mesmo estilo. Outra ideia nesse estilo é criar uma composição de festão junto com bolas e flores vermelhas, junto com algumas pinhas. Se você tiver pilares, aproveite para envolver eles nesses cordões natalinos e bem no topo, coloque uma guirlanda gigante nessa mesa proposta. Usar essas folhagens de uma forma mais desconstruída, sabe? Algo menos certinho, com várias folhagens diferentes e galhos, cria uma sensação de algo mais natural. Isso deixa a decoração mais sofisticada também. Se você quiser, você também pode adicionar pisca-pisca. Misturar a folhagem verde com folhas secas e pinhas vai deixar essa estética mais natural também. Essa é outra ideia que você pode usar na sua decoração de entrada. Assim como criar algo bem sutil, mais delicado, também pode deixar a sua entrada mais sofisticada. Para isso, use um festão com ramos bem pequenos e junte com algumas pinhas e sementes vermelhas pequenas. E deixe pendente, levemente enrolado, em volta de pilares, caso os tenha. Nessa estética, você pode complementar com pequenas lanternas em vidro e metal e velas, pequenos pinheirinhos com LED e algumas pinhas. Para criar uma guirlanda mais simples, você pode fazer o formato dela revestida com tecido bege e um laço feito na mesma cor. Uma outra ideia um pouco mais desconstruída é usar musgos no chão, fazendo um volume maior em um dos lados, onde subirão os galhos verdes junto com bolinhas amarelas, douradas e um tom de bronze junto com alguns galhos. Coloque isso em apenas um lado da sua entrada. Existem várias formas de criar a entrada mais natural e desconstruída. Você também pode criar a sua versão. Para isso, tente ver esses ramos verdes como fazendo parte de uma floresta. Pense que a disposição dos galhos e os tipos de folhagens não serão certinhos. Às vezes, eles não seguirão o padrão e integre esses elementos com o que você acha que vai ficar legal, podendo ser sementes, folhas, bolinhas coloridas ou escuras, como se fosse fazer uma fruta ou uma semente da natureza. Fazer na entrada uma moldura com ramos verdes e algumas luzes de pisca-pisca bem pequeno e delicado já vai deixar uma estética mais sofisticada para a sua entrada. Ramos verdes junto com bolinhas brancas e prateadas e muito pisca-pisca também pode criar uma entrada imponente e sofisticada principalmente se você conseguir colocar alguns ramos prateados com glitter entre esses ramos verdes. Eu espero que esse vídeo tenha te inspirado. Deixe seu like se gostou, que isso me ajuda muito. Se inscreva no canal e ative o sininho para você não perder os próximos vídeos da temporada de Natal que a playlist completa de Pará de Natal vai estar aqui no primeiro comentário desse vídeo. Vai conferir porque tem muita coisa legal. Compartilhe esse vídeo com alguém que possa gostar dessas dicas. Se puder, seja membro para apoiar o canal. Se não puder, não tem problema. É importante que você venha comigo até o final de cada vídeo. Muito obrigada por estar aqui comigo. Beijos e até o próximo vídeo.